Pessoal, hoje o vídeo é bem polêmico, vai ser longo. A gente vai tentar explicar por que a gente não usa fogareiro multicombustível. Bom, esse vídeo faz parte daquela série sobre a volta ao mundo de bicicleta que está descrita no livro No Guidão da Liberdade. E no vídeo anterior, o Olinto contou para a gente sobre os equipamentos que ele usou nessa viagem. Qual foi a principal pergunta nesse vídeo, Olinto? Apesar da gente falar sobre equipamento, meu, as perguntas não foram bem sobre isso. Foram mais sobre os assuntos que eu levei, principalmente no final do vídeo. Se você quiser ver esse vídeo, assim como ver todos os outros capítulos dessa série, o link está ali embaixo, na descrição, você entra lá. E claro, se você quiser adquirir o nosso livro No Guidão da Liberdade, também o link está bem ali, ajuda a gente. Um dos comentários mais correntes ali foi sobre fogareiro. Agora, o Carlo Guerini, lá de Paris, ele perguntou para a gente, você já pensou em usar fogareiro multicombustível? Não é mais prático, mais rápido? Quando eu comecei a Volta ao Mundo de bicicleta, no Brasil não dava nem para importar as coisas, então você tinha que usar as coisas que tinha aqui no Brasil. Aí, no meio da Volta ao Mundo, eu via aquele pessoal gringo lá, com aquele monte de equipamento super legal e super bonito, eu ficava babando, falei, poxa, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo e tal? Além de estar super duro, né? Pouco a pouco eu fui trocando vários equipamentos, mas até hoje a gente continua usando fogareiro a álcool. É bom lembrar que quando você faz uma grande viagem de bicicleta, além de manjar de bicicleta, tem um monte de coisas no equipamento de camping que podem ser mais importantes para a sua sobrevivência e bem-estar do que qual é o grupo Shimano da sua bicicleta. Por isso, a gente lançou um livro chamado Sete Passos Andinos, onde além da gente contar a história de uma grande aventura de bicicleta, a gente vai fundo em todos os equipamentos de bicicleta e de camping que a gente acha os mais importantes. E falamos tudo o que aprendemos em 20 anos de cicloturismo e de aventura na prática. Está tudo aqui, metade do livro é sobre preparação para uma grande viagem de bicicleta. Seria muito bom se você pudesse dar uma estudada nesse livro antes de começar a sua viagem. Eventualmente você pode usar um equipamento que é melhor e ainda muito mais barato. Então, para continuar a responder a pergunta do Carlo, conta para o pessoal o que é um fogareiro multicombustível. Mais ou menos como o próprio nome fala, você pode usar vários combustíveis lá dentro. Só que não é qualquer combustível, tem que ser derivado do petróleo. E dentre eles, o mais importante é a gasolina e o diesel, que são os mais fáceis, mais baratos para você comprar. Tem alguns deles que você precisa trocar uma pecinha que chama giclet, mas ele vai funcionar com vários tipos de combustível, mas não vai funcionar com álcool. Quando você vê um fogareiro desse, é bonito, parece uma obra de arte. Mas se você vai ver a história dele, é lá do século XIX. A gente até viu um no museu lá na Turquia. Na Índia, por exemplo, a maior parte dos fogareiros, daqueles barzinhos que servem chá, esse tipo de coisa, mesmo lá nos restaurantes, é tudo esse mesmo sistema. Você coloca combustível numa garrafa, aí você pressuriza ela. Esse combustível, ele sai, ele passa pela parte de cima onde sai o fogo queimador, ele dá a volta, assim por um duto, depois ele é realmente expelido aqui. No começo, ele não queima direito, ele tem que ser pré-aquecido. Então vem um fogo vermelho com bastante fumaça e fuligem, que é o normal da gasolina queimar. Conforme esse sistema vai aquecendo, a gasolina que passa por cima já passa super quente, ela realmente vaporiza. Quando ela pega fogo mesmo, ela já faz uma chama azul super forte, já não tem mais fumaça, uma superpotência mesmo. A vantagem desse sistema é que ele tem um grande poder calórico. Aí você pode ter menos combustível, você vai carregar menos combustível para fazer o mesmo tanto de comida. E por outro lado, se a pressão estiver boa, você pode regular a chama dentro de uma variável. Mais ou menos você regula, ela é um pouco mais fraca. E esse comportamento poderoso dele é que faz ele ser utilizado em todas as expedições de alta montanha. Afinal de contas, tem lugar que você chega lá em cima que não tem água mesmo, corrente. As pessoas têm que pegar gelo e derreter para beber. Então, meu, você tem que ter muito poder de fogo para poder derreter toda a água que você vai beber, e mais fazer a sua comida e tudo mais. Agora, para ficar bem clara a diferença de um e do outro, conta para o pessoal como que funciona o fogareiro a álcool. No Brasil, o pessoal chama até de espiriteira. Eu não acho que é a mesma coisa. Para mim, espiriteira é que nem o rechouço. Um negócio que se tem uma latinha que você põe álcool lá, ele vai sair daquele alquinho fraquinho. Quando eu falo em fogareiro a álcool, eu estou falando de uma coisa que tem uma tecnologia um pouquinho maior. Pelo menos ele tem que ter duas paredes, porque é aí que ele começa a funcionar. Como o álcool já é super volátil, se você esquenta ele um pouquinho, ele começa a vaporizar. E ele se concentra nessas paredes, ele solta vapor de álcool. Não é só o álcool queimando simplesmente. O vapor dele vai pegando a pressão nessas duas paredes e ele vai fazendo rapidamente. Ele já está uma chama bem mais forte do que aquela espiriteira. Claro que você pode, você mesmo, fazer. Tem um monte de receita aí pela internet. Tem uns que são mais econômicos, tem uns que são mais potentes. E quando eu falo potente, ele fica potente mesmo. Essa viagem que a gente fez para a Bolívia, quase que não dava para usar. Ele é tão forte que era. Mesmo para o Irã também. Aquele que a gente usou era super forte mesmo. Nossa, era quase que incontrolável. Então conforme o teu estilo que você quer, você pode fazer o teu próprio espiriteira. Só que se você for fazer dessas de latinha de cerveja, elas são muito delicadas. Qualquer coisinha ela vai quebrar. Ah, mas é fácil fazer. Só que você tem que parar e ir lá e fazer. E é bem certinho. Você tem que fazer assim, com a precisão. Quanto mais precisão, mais você chega naquele ponto que você deseja. Você pode fazer com outras latas. Lata de spray de desodorante, que já é mais forte. Ou você pode comprar, porque realmente é muito baratinho. E quando você tem muita força, eventualmente você usa um abafador que vem com ele. Só que esse abafador, na prática, é meio estranho. Porque se você fecha, mais ou menos daqui a pouco a chama vai ficando fraca. Uma boa coisa é o que a gente mais ou menos aprendeu na prática lá na Bolívia também. Se o álcool tiver mais água, ele vai ficar mais fraco. Pronto, você vai conseguir uma chama um pouco menor. Só que botar um pouco mais de água lá dentro. Agora voltando ao nome espiriteira. Bom, isso vem de espíritos. Aliás, espíritos é um sinônimo de álcool. Em vários países, você vai pedir por espíritos. Desse lado, o pessoal chama de espíritos também. Vai depender de cada país como você vai achar o álcool. Para mim, é o troço mais chato do álcool. Se você pegar a Inglaterra, todos os países nórdicos. Como o pessoal lá é muito gorosento, tem muito problema com o alcoolismo. Tem um controle forte sobre o álcool. Para esse tipo de coisa, para queimar, eles colocam um corante muito forte nele. Para o cara não poder beber mesmo. Ele fica tóxico. E é justamente de um país nórdico, da Suécia, que vem o Trangia. Que é a marca mais famosa desse tipo de fogareiro a álcool. Agora, quando você vai para um país árabe, que tem um controle da bebida. Eventualmente é proibida a bebida. Pode ficar ainda pior. Nesses locais, a gente conseguiu álcool em lojas de material para construção. Por quê? Ele serve para limpeza, por exemplo. Ou então, álcool para queimar, você fala para o cara. Que aí ele vai lá e traz para você. Eventualmente é etanol, que é um negócio que não pode beber. Você fica cego se beber. É um negócio bem mais perigoso. Ele é tóxico mesmo. Porque não é para beber. Não é para ninguém beber. Por isso que tem esse controle. Em países que tem um inverno muito rigoroso, é fácil. Porque você vai lá e pede líquido anticongelante para radiador, que é etanol. Eles colocam lá e o troço não congela. É fácil você achar. Em último caso, se você estiver desesperado, você pode ir em uma farmácia, que geralmente tem álcool. Ele é mais caro porque ele é puro, ele é super limpo. Ele não tem nada lá misturado. E ele é um pouco mais fraco, geralmente. Então, por isso é último caso. Mas com toda essa dificuldade, você está fazendo uma propaganda meio negativa do fogareiro a álcool. Conta para o pessoal por que a gente prefere ele até hoje. Bom, agora que a coisa começa a ficar legal, né? Eu ia falar que a gente prefere primeiro porque ele é barato. Enquanto o multicombustível chega a custar 100 dólares só a parte que queima ali, sem mais nada, sem garrafa, sem nada, precisa de álcool ou é grátis ou custa 2 dólares. Só que eu não vou falar isso não, tá? Porque qualquer equipamento que você compra, se você usa, ele já se paga muito rapidamente. Então, eu não vou colocar isso como uma grande vantagem por enquanto. O fato é que se eu não vou ficar o tempo todo em alta montanha derretendo gelo, para que eu preciso daquela potência toda? No geral, a gente não tem pressa para cozinhar. Aliás, os alimentos que cozinham mais lentamente são tranquilos. E assim, qual que é a diferença de você ferver, sei lá, 300 ml de água para fazer um chá ou para cozinhar um macarrão instantâneo? Dá uma diferença pequena dentro do dia, né? Você está apreciando a natureza, afinal de contas. É, mesmo assim, tem comidas que você precisa da lentidão mesmo para cozinhar, né? Se você for fazer um arroz com fogo muito alto, não fica bom. A gente vai focar em outros problemas que para a gente ainda é maior ainda. O sistema multicombustível, ele precisa daquele queimador e mais, pelo menos, uma garrafa especial que você pressuriza ela. Então, o sistema completo, ele é muito maior do que um fogareirinho álcool, que conforme o modelo, ele pode ser ínfimo e ele mesmo sustenta a panela, ele pode chegar a um peso mínimo e um volume ainda menor, porque você pode colocar ele ainda dentro da panela, dentro da meia se quiser, porque ele não fede, não tem nada, está tudo certinho ali. Mas vamos dizer o seguinte, vamos empatar, até aqui vamos deixar empatado. O problema pior para mim é quando você tem que lidar com ele todo dia, cara. Se você vai lidar todo dia com gasolina, você já viu, meu, aquele troço fede e não fede pouco. Você vai mexer, colocar gasolina na garrafa, tirar, repor. Se uma gotinha daquela gasolina cai na tua mão, meu, fica fedendo e é justamente como você está mexendo com comida. Se cai na tua roupa, vai ficar fedendo mais ainda, você não vai lavar aquela roupa tão cedo. E eventualmente você não vai mesmo, né, rapaz, passa a semana e você vai ficar na barraca tudo cheirando gasolina o tempo todo. E pior, se você tiver que lavar a mão, porque você pegou na gasolina, derramou, escorregou, pronto, você gastou tua água de beber para lavar a mão. Então isso é um prejuízo, para mim, absurdo. E aí você terminou a comida, onde é que você vai guardar todas aquelas tralhas tirando gasolina? Responde. O que o pessoal faz, geralmente, é ter praticamente um alforje só para isso. Ou então eles pegam o local da caramanhola para colocar isso, ou alguma coisa totalmente separada. E aí pronto, já começam as desvantagens, né? Ao passo que o álcool, ele não tem cheiro de nada, você guarda realmente onde você quiser, como eu já falei. Tá certo que o álcool, você eventualmente tem que fazer algum estoque, porque se você não acha, se está difícil alguma coisa, aí você tem que ter um litrão lá. Mas aquele álcool, ele pode servir para esterilizar o machucado, ele pode servir até para tomar um banho, né, Rafa? Na emergência, você passa, você fica esterilizado, né? E dá uma derretida naquela gordurâmica que você produziu no dia inteiro também, né? E agora eu vou entrar num tema ainda mais polêmico. Como o álcool, ele é mais controlável, você vê dentro de um laboratório, tem aqueles fogareirinho álcool para encher os troços, porque ele é bastante controlável. Eventualmente, com a minha prática, eu consigo até fazer fogo dentro da barraca. Tem cara que fica até assustado com isso. Se um dia você ficar preso numa nevasca, o que você vai fazer? Não interessa, num caso de vida ou morte, você vai preferir se arriscar e acender o fogo ali dentro, para esquentar alguma coisa, para você se aquecer, esquentar água e ficar tomando, colocar numa garrafa pet e colocar no teu corpo para sobreviver. Você não vai ter muita escolha. Aí que mora o problema. Porque se você estiver num local realmente fechado, com um fogareiro multicombustível, queimando gasolina, queimando diesel, o gás desse troço é altamente tóxico. E você pode não morrer de frio, mas provavelmente você vai morrer por esse gás. O que não vai acontecer com o álcool, que apesar de ser problemático, nem se compara. Agora, por favor, tudo isso você tem que fazer com muita prática. E se você puder treinar antes e ter habilidade, seria muito melhor do que treinar na hora que você está em uma barraca cheia de neve. Vocês acabaram de ver um vídeo sobre isso, lá na outra série sobre a Bolívia. É uma coisa séria que pode acontecer com qualquer um que está fazendo uma aventura de bicicleta. Analisando as características desses dois sistemas, acho que fica clara a nossa opção para uma situação de emergência, né, Olinto? E isso não é só quando você tem situações extremas. De novo, no dia a dia, você olha o multicombustível, você vai ver que ele é um emaranhado de pecinha, parece um relógio suíço. E aquilo tem que funcionar num espectro de limpeza do combustível. Geralmente, essas expedições que vão para o Malay e tudo mais, eles usam gasolina branca, se não me engano, que é uma gasolina muito pura, que ela queima perfeitamente, ela não deixa furigem nenhuma. Só que você vai usar a gasolina do poço que você achar, no país que for. Se for aqui no Brasil, metade é álcool. Então o troço não vai funcionar do jeito que o cara planejou. E o que você tem que fazer? Você tem que abrir tudo aquele troço, limpar tudo de vez em quando, e eventualmente você vai trocar alguma peça que deu corrosão. Então você tem que ter as peças de reposição e as ferramentas para abrir. E isso, meu, não dura a vida toda. Os nossos amigos pedarilhos, eles cozinhavam pra caramba, assim, coisa que demora para cozinhar. São veganos, né? Mas eles usaram um fogarino multicombustível por um ano. E ele faliu. Em um ano ele deu. Outros amigos, o Two for Trips, eles fizeram uma volta ao mundo. E eles estavam usando, meu, um fogarino multicombustível xingling, chinesinho. Eu nunca pensei que aquele troço ia durar tanto assim. Mas é o mesmo e está funcionando até hoje. Então, eventualmente, é uma coisa de sorte. Mas tanto um quanto o outro sabiam e dava manutenção. E isso é muito importante. Vou contar uma história. Lembra aquele casal de Belga que eu contei a história deles lá quando eu estava em Calcutá? Dá uma olhada na playlist que você vai encontrar esse capítulo sobre Calcutá. Ele era muito bom de contar a história. Aí ele falou que ele estava no Saara e chegou de noite só, não sei que lugar lá. Eu sei que ele chegou e estava super escuro já, né? E naquela época ainda era lâmpada de filamento. E a lâmpada dele, a pilha já estava ruim e tudo mais. E quando ele foi fazer a comida dele, o que aconteceu? O fogareiro estava emperrado, não estava funcionando, não ligava. Aí ele não conseguia enxergar para limpar o giclezinho dele. Aquela noite ele dormiu com fome e com frio. Porque se você não dá manutenção no teu equipamento, ele vai dar problema justamente quando você está ou com fome ou com frio. Ou, no caso dele, com os dois. Resultado, ele contando. Ele é muito engraçado. Diz que chegou... Aí no outro dia ele limpou, arrumou, né? Terminou a viagem. Mas quando chegou na casa dele, ele quebrou na parede de tanta raiva. Aquela raiva incontida. É, mas ele também já ficou com raiva do fogareiro multicombustível, né? E o fogareiro a álcool, meu, ele não tem nada que vai dar problema nele. Só se o elefante pisar em cima, alguma coisa assim, né? Mas aí você faz outro até se for o caso. Então você não vai ter esse problema. Você tem uma garantia muito grande. Ele é muito seguro. Você pode confiar. Agora, para aquelas pessoas que preferem comer em restaurante e querem ter um backup, querem levar aquele fogareiro para uma situação emergencial. A nossa sugestão continua sendo a mesma, né, Olinto? Ah, com certeza. Porque o fogareiro a álcool, conforme o modelo, ele pode ser muito pequeno. Ele pode, ele mesmo, já sustentar a panela. O pouquinho de combustível que você precisa ter para fazer alguma coisa de emergência ainda pode ser usado para limpar um curativo, assim, um ferimento, para fazer um curativo. Então ele tem dupla ação e dupla utilidade. Mas de todo jeito, mesmo que você vai levar um fogareiro só para usar de vez em quando, tem que treinar antes em casa, saber como funciona minimamente para você poder usar efetivamente. E não só carregar o peso no alforge. E por último, eu queria comentar uma vantagem bastante subjetiva do fogareiro a álcool. Ele é silencioso, cara. Então se você estiver nesse momento aqui, você vai ouvir isso aqui, ó, cozinhando. É os passarinhos, só isso. Agora, se você estiver com multicombustível, é mais ou menos isso que você vai ouvir. O tempo todo. Essa conversa mais ou menos demonstra que nem sempre o que é mais caro é melhor. Esse tipo de conversa, se você estiver com o livro Sete Passos na mão, você vai poder pensar melhor e eventualmente escolher melhor o que tem mais a ver com o teu jeito de viagem e com as apostas que você quer fazer. E aí você pode decidir melhor. Eventualmente você pode economizar de um lado para fazer outro tipo de coisa da tua vida que não seja só comprar equipamento. Bom, se gostou desse vídeo, já sabem, né? Deixe o seu like, convide os outros amigos para assistir. Se quiser continuar assistindo os outros vídeos da Volta ao Mundo, é só clicar na playlist que vai aparecer agora. A gente agradece a sua audiência. Tchau! Tchau!